Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera que Exporta, eu sou o trader Carlos Moura e no vídeo de hoje é o quinto e último vídeo da série de entrevistas que fizemos com o professor Nicola Minervini e o livro dele é esse aqui, o livro O Exportador, a sétima edição e no vídeo de hoje ele vai contar como essa obra pode ajudar você a prosperar no comércio internacional. Então assista esse vídeo com muita atenção. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora. Terça e quinta você vai receber um vídeo de muita qualidade para ajudar você a prosperar no comércio internacional. Então acompanhe esse vídeo até o final. Então para concluir professor, como o seu livro vai ajudar ao profissional do comércio exterior brasileiro, e não só brasileiro, de toda a comunidade latina e lusófona, não é? Porque o nosso canal Acelera Exporta hoje, ele está sendo visto em 15 países, diversos países de língua portuguesa e também de língua latina. Como que o seu livro vai poder ajudar a esse profissional prosperar no comércio internacional? Em poucas palavras, o livro eu chamo de, é uma espécie de navegador satelital, é o teu consultor de bolso, porque ele se mantém prático, didático em 30 anos. O livro é um guia, é alguma coisa que você quando precisa, como é que eu faço uma feira, tem um checklist, como é que eu faço o que eu faço antes, durante, depois, etc. Como é que eu faço uma missão? Como é que eu seleciono o mercado? Então a peculiaridade do livro é de ser extremamente prático, rico, cheio de experiências de vida, experiências de exportação. E no livro tem o meu método PIME, promoção, informação, mercado, da empresa. Tem um capítulo inteiro, que é quase um livro, não livro, sobre redes de empresas, como a pequena empresa poderia ter algum sucesso juntando em redes, grupos, a pesar do nosso DNA latino, que é difícil fazer isso. E tem também uma, eu diria, um presente para o leitor, tem a metodologia do export check-up. Quer dizer, você já exporta 20 anos, 10 anos, 5 anos, o que for, você pode fazer uma autoavaliação por quanto anda, onde você eventualmente não tomou cuidado, na marca, no contrato, na seleção do parceiro, etc. Então, digamos, é uma característica, eu diria, provavelmente única, no sentido que todo capítulo começa com um check-up, cheio de check-list, no final, depois, tem até um box que diz, como é que eu vou aplicar na prática aquilo que eu acabo de aprender. Então, é aí, entra a consultoria. E, como se isso não fosse suficiente, junto com o livro, tem uma sala virtual, que você tem acesso através de um link. E na sala virtual, por exemplo, para os professores, é fantástico, eles têm todas as apresentações em PowerPoint já prontas, exercício com perguntas e respostas múltiplas, material de complemento. Então, moral da história, respondendo a tua pergunta. Primeiro, o livro, na minha opinião, tem uma aplicação universal, universal no sentido que é desde o aluno, que faz curso de relações internacionais, comércio exterior, etc. Professores, consultores, funcionários de instituições de apoio ao comércio internacional, porque se não é o módulo 1, vai ser o módulo 2, mas tem vários módulos que, sem dúvida, são úteis a essa gama de, digamos, de utilização. Então, digamos, eu acho que é uma ferramenta importante, um investimento, uma ferramenta importante para que o pessoal possa reduzir a margem de ar. É como um GPS, para você encontrar o caminho correto, sair do ponto A e chegar no ponto B sem pisar em buracos. Exatamente. Isso que é muito legal. Então, pessoal, eu queria terminar esse vídeo agradecendo a gentileza. O professor fez um grande favor, abriu um espaço na agenda dele, muito apertada de palestras, eventos, para o lançamento desse novo livro, tá certo? E esperar que na oitava edição o senhor volte aqui no canal da Aceleradora de Exportações. Sem dúvida. Foi um prazer. Então, professor, muito obrigado. Queria que o senhor fizesse aqui um agradecimento aos nossos seguidores. Obrigado, gente. Boas exportações e eu acho que vocês fizeram um bom investimento do vosso tempo. Obrigado e até a próxima. Até logo, pessoal. Acompanhe o nosso podcast e os vídeos. Assine o nosso canal e, se você gostou desse bate-papo, deixe um like, compartilhe com seus contatos e nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Tudo de bom. Bom, pessoal. Então, com isso, acabamos a série de entrevistas com o professor Nicola Minervini. Eu recomendo que você adquira esse livro. Inclusive, você pode mandar um e-mail para nós, tá? Para contato arroba aceleracosport.com. Nós podemos indicar para você onde adquirir com mais facilidade esse livro. Você que quer conhecer mais dessa profissão, que quer atuar no comércio internacional, acompanhe as próximas séries do canal Acelerac Sport. Um abraço, sucesso a todos.